Eu vou te dar uma vez aqui Ah, prara teu corpo Leva É só teu homem Vai me mandar pra cá Vai te churro, você vinha da fulgada Vai me mandar pra cá Vai me mandar pra cá Vai me mandar pra cá Vai pra cá Vai me mandar 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 pra cá